Oi, oi, oi! Pra quem nos acompanha sabe que hoje é o dia de no Com Açúcar Com Afeto a gente apresentar uma receita e o dia de hoje pra mim é muito especial porque eu vou apresentar uma receita que é do pão de milho da minha avó um pão que eu como desde criança, desde pequena e tem algumas histórias engraçadas em relação a ele eu demorei muito tempo pra conseguir achar essa receita e na verdade nem foi ela que me passou então vamos começar? Eu peguei uma tigela aqui, gente, bem grande que vocês vão ver, assim que eu conseguir posicionar o celular aqui vai ficar bom eu peguei uma tigela bem grande porque a gente vai fazer a massa aqui e vai ser aqui mesmo que o pão de milho vai crescer então vai sobrar espaço essa receita rende dois pães relativamente grandes eu quando tô de bem com o meu irmão eu até convido ele a passar aqui pra pegar um pão de presente pra ele e pra Mercedes a receita, gente primeira coisa vai uma xícara de farinha de milho essa aqui é a farinha de milho moída média tá? e vão duas xícaras de água fervendo antes de botar o vídeo aqui eu já tinha fervido a água, então essa água tá bem quente a gente coloca uma por vez, tá? e mistura bastante, rapidinho, assim pra farinha não embolar vou colocar a segunda xícara eu falei pra vocês que esse pão tinha uma história engraçada é porque eu sou louca pra fazer isso, eu era louca pra fazer esse pão e queria pedir a receita pra minha avó e tal e aí uma vez eu antes de um de um natal, de um ano novo eu liguei pra ela e pedi a receita e ela me passou a receita do pão só que ela me passou a receita errada ela me passou a proporção de farinha de milho e de farinha de trigo completamente invertida então eu simplesmente, ao invés de fazer um pão de milho eu tentei fazer o que era praticamente uma polenta de milho assada foi um desastre eu achei que eu nunca fosse conseguir eu liguei pra ela, eu reclamei da receita e ela disse, ah, mas eu não sei essa receita eu faço assim, de olho e aí, enfim, eu nunca consegui acertar o dia da visita do dia de fazer o pão, né aí eu tive que me virar e descobrir como é que fazia o pão testando várias receitas então essa receita foi super testada eu inclusive anotei ela no meu livrinho de receitas pra não se perder, né aí, gente, vocês estão vendo aqui eu tô mexendo ela fica, parece uma polenta tá, é importante mexer rápido assim pra não criar bolinhas de farinha e a gente espera um pouquinho pra dar uma mornada nessa massa pra fazer o restante mas aí eu também tenho um truquinho que eu uso que vocês vão ver agora na sequência pra não ter que ficar esperando nossa, respingou horrores de massa aqui pra não ter que ficar esperando muito nosso próximo passo então aqui foi uma xícara de farinha de milho média e duas xícaras de água fervendo tá nessa polenta aqui a gente vai colocar uma colher rasa de sopa de sal ó, nessa quantidade mais ou menos e uma colher de açúcar vamos colocar aqui uma colher de açúcar foi eu também vou misturar nessa massa um quarto de xícara de óleo pode ser óleo de milho óleo de soja não pode ter muito gosto, né gente, essa que é a questão tá bem um pouco de xícara vou dar uma mistura dela só pra dar uma incorporada e aí a gente vai colocar quatro xícaras de farinha de trigo como vocês entenderam que a minha avó ela me deu a receita ao contrário ela me mandou botar quatro xícaras de farinha de milho e uma de farinha de trigo pelo amor de Deus não façam isso então vamos lá uma duas três quatro o que que eu falei que eu ia fazer um truquinho que o fato de eu misturar esse monte de coisa aqui já dá uma esfriada naquela minha massa que tava muito quente porque eu não posso usar a massa muito quente pra colocar o fermento em contato aí eu só dei uma misturadela aqui antes de eu colocar o restante da água e eu vou colocar cinco gramas de fermento tá que é metade do envelopinho pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos mas não não é bom usar ele inteiro ele inteiro que eu digo o envelope inteiro então são cinco gramas de envelope de fermento geralmente tem dez gramas e aí a gente vai acrescentar aqui duas xícaras de água morna só que é importante gente que ela seja morna assim não não pode tá nem perto de tá queimando tá porque isso é uma das coisas que pode matar o fermento então eu peguei um pouco da minha água quente fervendo que tava na chaleira e coloquei misturei com água fria pra ficar uma água morna assim aguinha de banho de bebê tá e daí vai duas xícaras de água morna e aí a gente vai misturar qual é a vantagem que eu acho desse pão em relação a outros inclusive pra quem não tem muita experiência em panificação e quem não gosta de enfim de sovar o pão é que esse pão não precisa de sova gente ele é um pão chamado de massa mole então aqui a sova dele na prática é a mistura das coisas tem que tá bem misturado tá ele fica uma massa assim ó um pouco mais consistente que uma massa de bolo e ele é rapidinho de fazer né vocês viram aqui essa massa agora ela tá pronta eu vou cobrí-la e deixar ela descansar até dobrar de volume vocês vão ver que ela vai ficar bem grandona como que a gente deixa descansar hoje tá um dia bem frio aqui em Porto Alegre bem frio não mas tá friozinho e tá úmido então isso são uma das poucas umas coisas que às vezes atrapalham um pouco da fermentação principalmente o frio então o que nós vamos fazer nós vamos pegar cobrir esse essa massa de pão com um pano de prato limpo e guardar ela dentro do forno desligado pelo amor de Deus não me coloquem ela no forno ligado a gente vai colocar ela dentro do forno desligado e deixar ali por aproximadamente deixa eu pegar e vim com a câmera aqui com vocês deixa eu abrir meu forno e deixar ele aproximadamente por uma hora que é mais ou menos o tempo que ele leva pra dobrar de volume ó eu guardei aqui no forno desligado estão vendo e aí o que eu vou fazer eu vou só ligar a luz porque esse é um truquinho bom pra quem tá num lugar que tá um dia frio e aí daqui uma hora eu volto pra mostrar a massa pra vocês passou uma hora vamos ver como ficou nessa massa olha que lindeza não botei mais nada aqui tá gente ela isso aqui é tudo crescimento dela então a gente vai pegar essa massa vai pegar duas formas untadas enfarinhadas untadas passar um papel toalha um guardanapinho com um pouquinho de óleo e aí a farinha a gente você pode ver até num vídeo anterior o vídeo que eu fiz o bolo de milho de como é que a gente passa a farinha na forma de bolo inglês a gente vai dividir essa massa nas duas formas pra ela fazer o segundo crescimento pode ficar tranquila que ela vai baixar mas não tem problema que ela vai voltar a crescer e ficar bonita de novo e aí eu tinha um pedido de fazer como vocês sabem eu sempre tento atender os pedidos da nossa turma de fazer um pão de milho com linguiça mas como tava muito úmido hoje eu resolvi e eu tava com vontade de comer esse pão eu resolvi ensinar esse pão de milho da avó mas aí pra contemplar a Alana que pediu pra fazer o pão com linguiça um dos pães eu vou colocar essa meia linguiça calabresa picadinha pra em certa medida ser cobertura e um pouco de recheio dele então a gente vai espalhar aqui aí um vai ser tradicional e o outro vai ser recheado como que faz pra ser cobertura e recheio a gente pega e vem com uma colher bem de levinho assim e coloca alguns pedaços pra dentro outros a gente deixa em cima que é pra tostar mesmo quando tiver no forno aí gente ele vai descansar coberto por um pano por mais 45 minutos quando faltar 15 minutos pra fechar o tempo a gente liga o forno na temperatura alta pra o forno pré-aquecer tá bem? olha o quanto eles cresceram agora os dois pães vão juntos ao forno por 40 minutos o forno a 200 graus mostro pra vocês aqui 40 minutos 40 minutinhos depois eles saem do forno estão prontos deliciosos logo logo a gente posta uma foto